Passar o tempo inteiro estudando não é bom. Por quê? Porque isso te desgasta muito mentalmente e você precisa de tempo, você precisa estar bem, você precisa de um certo equilíbrio na sua vida pessoal, sabe, com a sua saúde principalmente, para que você consiga absorver o melhor daquele conteúdo e entender tudo. Então essa questão do tipo, não, então beleza, de manhã, das nove da manhã ao meio-dia eu acompanho a sala do fulano ao vivo, operando. Depois de tarde eu vou ver a aula de fulano, depois eu consumo mais não sei quantos vídeos no YouTube, depois eu faço ainda replay de mercado e quando vê você passou 20 horas por dia estudando o mercado financeiro. Não é bom. Se você fizer isso, você vai acelerar o seu processo. Não, pelo contrário. Muitas vezes fazendo isso você vai retardar o seu processo de evolução. Já entendi isso, Luana. Então beleza, como que eu faço realmente para que eu possa evoluir mais rápido? Olha só, o que que é o ideal? Início do dia, já vai começar o dia estudando, já vai acordar de manhã, sentar na frente do computador para fazer morning call, para estudar o mercado, sabe? Ah, de repente dá tempo de eu assistir aquela aula que eu ainda não assisti, aquele vídeo da Tia Lu no YouTube. Se bem que os vídeos da Tia Lu até pode. Vou aproveitar para assistir aquela aula do curso que eu estou fazendo ainda antes de operar e tal. Calma, gente. A primeira hora do dia é muito importante para você focar em você. Em você melhorar a sua condição física, mental e emocional para que quando você sente na frente da tela para começar a operar, seja na conta demo, você esteja na sua melhor condição física. Então, antes de abrir o pregão, antes de começar a operar, o que que você tem que estudar? O morning call, o panorama do dia, fazer suas anotações ali, verificar como é que está o mercado, traçar os pontos. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer isso na noite anterior, mas o importante é você começar o dia já com essa preparação. Então, é o seguinte, acorda de manhã, né? Começa amanhã, faz a sua rotina matinal, faz algumas atividades que vão elevar a sua capacidade física e mental, a gente já falou disso aqui no canal. Depois disso, faz o seu estudo pré-mercado, vai operar, seja na conta real, seja no simulador, vai operar de forma focada, realmente, de forma focada, de forma tranquila. Parou de operar? Separa um tempo do dia para quê? Para você rever os seus trades. É muito mais importante você rever as suas operações para você identificar os erros e os acertos do que você consumir mais conteúdos novos. Você precisa de mais conteúdos novos? Sim. Mas, por exemplo, se a gente fosse separar, Luana, eu separo aqui o período da tarde, eu opero de manhã e eu separo duas horas do período da tarde para eu estudar. Então, nessas duas horas, você separa no mínimo uma hora para você rever as suas operações. E na outra uma hora, aí sim, você consome um conteúdo novo, assiste mais uma aula, rever alguma aula que você acredita que você precisa rever para aprimorar aquele conhecimento. Então, tirando o tempo que você dedica para operar no mercado, pega o outro tempo que você vai dedicar para estudar para o mercado financeiro e divide ele entre rever as operações e consumir conteúdo novo. E nessa de consumir conteúdo novo, você pode incluir junto, fazer replay. Porque, querendo ou não, fazer replay é um conteúdo novo. Então, por exemplo, ah, Luana, eu tenho três horas no período da tarde ou da noite que eu quero dedicar para estudar o mercado financeiro. O que você me aconselha a fazer? Quer a minha opinião? Uma hora para rever os seus trades e analisar o que você fez naquele dia. Uma hora para você fazer replay de mercado. E uma hora para você consumir conteúdo novo. Deu. Tá, beleza, Luana, mas eu quero dedicar mais tempo. Será que é necessário? Será que não é melhor os outros momentos que você tem, você dedicar para desenvolver outras coisas? A disciplina, o hábito da leitura, que não precisa ser sobre o mercado financeiro. Pode ser livros, entre aspas, de autoajuda, que eu prefiro chamar de desenvolvimento pessoal. Pode ser você dedicar tempo para a sua família, para cuidar da sua saúde, gente. É muito importante isso. Não adianta só a gente dedicar horas e horas para operar. Se a gente não cuida da nossa saúde. Às vezes não temos três horas para estudo. Poderia ser 33% para cada um desses itens? Luiz, essa é a divisão que eu acho legal. Dividir, né? Ah, em três momentos. 33% para cada. Entre rever as operações do dia. Entre fazer replay de mercado. E entre consumir conteúdo novo. Esse consumir conteúdo novo não precisa ser todos os dias. Não precisa. Talvez você, ah, não, assisti uma aula do curso que eu estou fazendo hoje. Só vai ter aula nova na semana que vem. E eu realmente quero focar neste conteúdo, neste curso que eu estou fazendo. Então, ah, Luana, eu já vi a aula de novo. Então, utiliza esses outros 33% para, de novo, fazer replay de mercado. Mas vai fazendo esse jogo. Entendendo que estudar envolve tudo isso. Envolve operar. Por quê? Porque é a prática. E você precisa da prática. A prática envolve rever o que você fez. Rever o que você fez é fundamental na questão de estudar. Quem me fala que, ah, Luana, eu estou estudando para ser trader. Eu estou dedicado. E não está revendo as suas operações. Está fazendo errado. Está fazendo errado, sim. Porque se você realmente quer evoluir mais rápido, você precisa rever as suas operações. Isso é um processo fundamental de evolução que acelera os resultados. E outra coisa, então, consumir conteúdos novos. E nessa de consumir conteúdos novos, não se limitem aos conteúdos técnicos. Aprofundem também as questões de como controlar o emocional. E nessa questão, eu sei que o que pega muito para vocês é a ansiedade. Como controlar a ansiedade? Se você sabe que esse é um grande fator limitante seu, comece a estudar, ver vídeo no YouTube, consumir conteúdos, de repente fazer algum curso, né? Vamos aprofundar o estudo também dessa parte emocional. Porque sim, existem técnicas, existem ferramentas, existem estratégias, tá? Trader MMA é focado nisso. Não é um treinamento. É o treinamento, né? 100% focado para desenvolver essa parte. Eu falo para os alunos do Trader MMA isso. Vocês têm que dividir. Vocês não podem só estudar a parte técnica. É claro que a gente não vai deixar ela de lado. A gente precisa aprimorar ela. Mas a gente precisa evoluir e desenvolver também a parte emocional. Então, no dedicar tempo, no quesito de como estudar, envolve você estudar também a parte mental, emocional e comportamental.